Olha a confusão! Uma pane no sistema de iluminação da pista do aeroporto de Salvador resultou, gente, em um caos no sistema aéreo de todo o país. A situação já foi resolvida, mas os efeitos continuam. Muitos passageiros aqui do DF, inclusive, tiveram voos aí remarcados e ainda enfrentam os transtornos. Quer saber mais? Gustavo Schwab acompanhou essa história e vai mostrar pra gente agora, na tela. Um sentimento que quem embarque um avião não gostaria de ter. Hoje eu estou extremamente angustiada porque eu tinha uma previsão de chegar em Recife ontem às 16 horas e infelizmente cheguei no aeroporto 40 minutos antes do embarque e eles disseram que eu não poderia mais embarcar. Fiquei no aeroporto, me realocaram pra um outro voo e eu tive que pagar uma taxa de 600 reais porque eu queria resolver um problema, paguei a taxa e esse voo foi cancelado. Na noite da última terça-feira, diversos voos precisaram ser cancelados no aeroporto internacional de Salvador. De acordo com o terminal, a causa foi uma falha na iluminação de uma das pistas, primordial para a localização e trânsito das aeronaves no pátio. O problema foi resolvido por volta das 6 horas da manhã desta quarta, mas causou um efeito cascata em todo o país. Segundo a Infraamérica, empresa que administra o aeroporto de Brasília, cinco voos que partiam de Salvador e chegariam à capital federal foram cancelados, assim como outros quatro que teriam como destino a capital da Bahia. Mas até mesmo quem não tinha Brasília no itinerário acabou parando aqui. Jéssica é enfermeira e mora em Salvador. Na tarde de ontem, embarcou com destino a Recife para uma reunião na manhã de hoje no consulado da Alemanha. No primeiro voo, por conta de um overbooking, ela foi realocada em um voo noturno. E foi aí que toda a confusão aconteceu. O único trajeto que a levaria para a capital pernambucana teria Brasília como escala. Mas chegando na capital federal, os problemas continuaram. Eles já fizeram várias relocações. Eu tenho aqui vários bilhetes e várias passagens. Sendo que era para ser um voo único de Salvador para Recife. E até agora eu não consegui chegar em Recife. Posteriormente, eu com certeza vou acionar judicialmente a companhia aérea, assim como o aeroporto, porque o meu prejuízo é muito maior do que só o financeiro. Com receio de perder a reunião, que é essencial para a obtenção do visto, Jéssica conta que não sabe o que fazer para resolver a situação. O compromisso é inadiável. Uma vez que eu marco o compromisso, se eu não comparecer, eu fico 15 dias bloqueada no site, eles não podem me atender. E eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu estou indo ainda para lá, para Recife, para tentar. Mas sem esperança, sem expectativa de que eu vou conseguir ser atendida ainda hoje. Cara, dificuldade, né? Porque tem muita gente que está viajando aí, não é de férias, não é a passeio, né? Para curtir o feriado, igual essa menina que precisa aí tirar o visto dela. E numa situação dessa é bastante difícil. Visto hoje, sabe? Aqui em Brasília, pelo menos, está lá. Para você ter uma entrevista dela, em média um ano e meio, um ano e meio. Avalia se essa menina perde essa entrevista, não sei como é que está lá na cidade onde ela vai ser ouvida, mas é uma tristeza, né? O que aconteceu em Salvador? Uma pane. As luzes da pista não se acenderam. Os voos aí tiveram que ser remanejados. E aí sofre o Brasil inteiro. E aí